O Ministério Público de Minas Gerais obteve a condenação de um ex-secretário municipal de Fazenda de Patinga e do então gestor do Instituto de Gestão Pública por envolvimento em fraude em licitações públicas realizadas no ano de 2009. Gisele Ferreira está de volta. Saulo, de acordo com o Ministério Público, o Instituto de Gestão Pública se beneficiou das contratações com o Poder Executivo em 2009. Segundo a decisão judicial, não havia necessidade do município àquela época contratar uma empresa especializada para prestar qualquer tipo de tarefa referente a processos licitatórios. Isso porque o município dispõe de servidores para esses processos de compras no setor de compras da Prefeitura Municipal. Segundo a sentença, essa empresa venceu duas vezes o processo de licitação sem observar pesquisas de preços. Outras irregularidades também foram apontadas pelo Ministério Público no sentido de pagamentos sem previsões, irregularidades de pagamentos sem previsões e também de compensações de impostos e contribuições federais. Tanto o ex-secretário de Fazenda quanto o empresário do Instituto de Gestão Pública foram acusados pelo Ministério Público e condenados a cada um a quatro anos de prisão, além de pagamento de multa. O prefeito, em exercício no ano de 2009, também foi denunciado pelo Ministério Público pelas mesmas práticas criminosas, mas foi absolvido na justiça criminal. Saulo. Obrigado, Gisele.